Jogo aberto regional está de volta e agora eu quero saber de você que nos assiste, já ouviu falar na modalidade patins in line? Então pra matar a curiosidade sua e nossa também, a repórter Patrícia Lima acompanhou um dia de competição com atletas de São José dos Campos, confira. Cabelo comprido, curto, rastafare, calça larga, apertada, gobo, uma união de estilos que se igualam nos pés. Todo mundo da mesma tribo, patinadores e é isso aí, tem pobrezinho, tem riquinho, tem largado, tem apertadinho, mas é todo mundo unido aqui sempre. Um ambiente em que a inclusão social predomina, meninos e meninas deslizam um a um até o obstáculo com graciosidade e queda. Se você fica com medo, com insegurança, você cai com certeza, mas cair é normal, levanta, o chão não passa. E aqui todos tentam superar os próprios limites, como realizar esta manobra, um 450 back real. Com tanto movimento, fica difícil acertar. E para trazer mais diversão e adrenalina aos movimentos, nada melhor do que música pra acompanhar. Eu meia as forças do esporte com a música, é muito importante. Bom, até o momento você conferiu manobras radicais praticadas em um caixote de 5 metros. Mas as dificuldades do patins in line não param por aí, elas vão além e podem ser praticadas em um cenário como este, onde exista um corrimão. A gente anda nos obstáculos que a gente encontra na rua, né, e pode, até a hora que alguém chegar e falar que pode. A gente procura um outro pico, mas é natural, normal. Vamos ver aí, o desafio do corrimão é bem casca, vocês vão ver muito tombo e muita adrenalina nisso aí. Patins in line é isso, um esporte cheio de paixão, desafios e que vem ganhando cada vez mais adeptos. Bom, no Brasil o esporte está crescendo bastante, em 96 a gente teve o boom do esporte, né, que bombou. Aí depois deu uma caída e está evoluindo bastante no Brasil, na Europa e a gente está apostando nisso. Para os olhos de quem observa tudo de fora, fica difícil não se surpreender com o espetáculo de habilidade e beleza além das grades. Ah, eu acho um esporte meio difícil, arriscado, eu acho. Porque muita técnica e agilidade mesmo para ficar passando de corrimão em corrimão, assim. É, tem gente que diz que o patins é mais fácil que andar de skate, você topa, Nicolini? Eu não paro em pé, nem sem rodinha, já tropeço. Agora, o patins é uma coisa que, quando eu era moleque, nos anos 80, era uma febre o patins. Só que não tinha esses rolamentos modernos que tem hoje. Depois eu peguei a época do roller, você lembra do roller? Do roller, agora as rodinhas são de silicone, são chiques. Não, o negócio é bem chique. E aquilo anda pra caramba. E o mais legal é arrumar para essa moçada que está aí uma diversão sadia, entendeu? O pai ficar tranquilo, ah, vai tomar uns tombos, não morre não, né, tem que usar. Haja calça, né, para morrer a cara depois, né, só os tombos. Joelheira, capacete, para tomar cuidado. Mas, olha, é uma maravilha, eu acho que é uma boa oportunidade para colocar essa moçada a fazer um esporte saudável. E que saia ter craques aí, viva o patins. Viva o patins. Vai ter o carmo para andar de patins. Não, o carmo não vai dançar, amor. Você é de patins aqui, quando voltar. Ah, meu Deus do céu. Agora, das ruas para as quadras, o handball, o Taubaté, já tem jogo marcado no Campeonato Paulista. No próximo sábado, a equipe recebe o Ribeirão Preto no ginásio da Metra 3, em Taubaté. A partida está marcada para as 3 horas da tarde, a galera vai suar lá no sabadão. E a entrada é gratuita. Boa notícia para a gente que vai assistir. E boa notícia para você que está em casa, que a gente vai torcer para o handball, que é a equipe do técnico Tata. Vamos para o rápido intervalo, Nicolini. Daqui a pouco a gente volta, vamos falar sobre corrida, surf. Olha que bacana para você que pediu. Promoções e muito mais. A gente volta rapidinho.